Comecei a gravação. Boa noite, pessoal. Gente, então, gostaria de conversar com vocês agora. Primeira coisa que eu queria mostrar, eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui para que todos vocês estejam cientes da atual situação nossa, né? Então, vamos lá. Todo mundo está me escutando, beleza aí? O áudio está bom? Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Obrigada, Luiz. A disciplina de matemática está aqui, matemática para administração, gestão, ciências contábeis e agronegócio. A disciplina está sendo compartilhada entre o professor Sérgio e eu. Então, juntando todos os cursos, a gente tem 88 alunos. Na unidade 1, desses 88, apenas 61 responderam as avaliações, as atividades, postaram os exercícios. Na unidade 2, 70. Na unidade 3, 67. Na unidade 4, 61. Na 5, 61 também. E na 6, 46. Aí, agora a gente está na 7. Pessoal, esse número é muito preocupante. Por quê? Porque tem uma gama muito grande de pessoas. Vai depender da unidade. Cada unidade tem um percentual diferente porque tem um número diferente de pessoas que participaram. Mas, aproximadamente, assim, cerca de 20, 25 pessoas, em média, não têm respondido às atividades. Ou seja, atividades que valem nota. Se a gente somar tudo aí, a gente já distribuiu aproximadamente 5 pontos da disciplina. Vocês sabem que a disciplina é dividida em 10. Vocês precisam de 6 pontos para atingir a média e serem aprovados em todas as disciplinas. Porque o sistema de avaliação mudou devido a essa situação atípica que a gente está vivendo de isolamento social devido à pandemia. Então, pessoal, o que aconteceu? Eu, na disciplina de matemática, em conjunto com o professor Sérgio, entramos em conversa, em acordo. Vocês sabem que a gente está montando material juntos. A gente tem desenvolvido de maneira excelente o material. A gente tem entrado em acordo em todos os pontos. O professor foi meu professor também, o professor Sérgio, lá na UEM. É um dos professores que, nossa, me despertaram para o ensino. Então, é uma pessoa pela qual eu tenho um respeito muito grande. A gente tem entrado em acordo. E a gente, conversando com as coordenações de todos os cursos que estão presentes nessa disciplina, a gente fez o seguinte. Devido a esse índice, a gente prorrogou um pouco mais os prazos. O que acontece? Hoje são dia 22. Vocês têm até o dia 29 para atualizar as respostas lá. Quem respondeu, que acha que tem alguma resposta equivocada, que gostaria de melhorar, pode postar de novo. E quem não respondeu, pode postar agora. Então, se você deixou de responder uma unidade ou outra, pode estar repostando. Todas as unidades estão com prazo aberto até o dia 29. Vocês podem até dar uma olhada aí, paralela, que já está lá, aberto. Está até o dia 29 aberto. Então, gente, muitas pessoas não têm participado das aulas. Eu tenho percebido. E eu entendo. De certa forma, essa aula remota, ela não é tão atraente. Principalmente para essas disciplinas que envolvem cálculo. Por isso, o professor Sérgio e eu, com o auxílio do Diegão, que está dando um apoio danado para a gente, nós fomos ao Unibalsas, gravamos algumas aulas. Outras aulas a gente grava manualmente mesmo, fazendo cálculo à mão. Quando alunos perguntam, a gente está sempre à disposição ali para estar respondendo. É fato que, assim, como a gente tem outros a fazer, a gente não responde imediatamente. Mas, em alguns minutos, algumas horas, no máximo, a gente está respondendo. Está sempre ali de prontidão para dar esse apoio para vocês, esse retorno. Então, eu gostaria que vocês também refutassem nos grupos de alunos que vocês têm. Ó, pessoal, vocês que estão tendo um pouquinho mais de dificuldade aí, se vocês se sentirem à vontade, procura o professor, porque tem gente que não tem procurado. Muitos alunos me procuraram. É louvável isso. Mas, eu entendo também que tem alunos que têm receio de procurar, de perguntar. A gente está aqui, pessoal. A gente está aqui à disposição para ajudar vocês. É essa a nossa missão, de disponibilizar do nosso tempo e do nosso conhecimento para compartilhar com vocês. Então, ó, se você tiver algum aluno que tem essa dificuldade, chame ele lá ou então, Ei, professor, fulano de tal, ele está precisando, só que ele tem receio de falar contigo. Aí, me manda aí, fala a pessoa quem é que eu mesmo vou atrás. A gente quer resgatar esse aluno para a gente, porque a gente não quer que ninguém tenha a sua vida um pouco atrapalhada por essa situação. Aí, ó, a gente está sempre aí à disposição, precisando. Pode mandar mensagem a qualquer hora, qualquer dia, que a gente está aí para ajudar vocês. Beleza? Então, ó, dá um alô aí para a galera aí que está faltando resolver as atividades para eles resolverem aí. Então, até o dia 29, vocês têm esse prazo aí para atualizar todas. Ah, professor, outra dúvida. Você ainda não postou as nossas notas. Gente, eu já corrigi as atividades de vocês. Só que, por que eu não postei as notas ainda? Porque, quando eu postar as notas, eu também vou postar o gabarito das atividades. Então, como a gente prezou por prorrogar esse prazo, devido ao número de participação dos alunos não ser tão grande, então, a gente só vai postar essas notas depois do dia 29. Então, no dia 30, fechou o prazo, dia 30, eu já posto as notas parciais aí. Ah, na unidade 1, o Leandro tirou quanto? Tal. Na unidade 2, o Abelha tirou quanto? Tal. Na unidade 3, a Amanda tirou quanto? Tal. Na 4, o João Vitor, tanto. Na 5, a André, tanto. Na 6, o Laílson, tanto. Então, é assim. A gente vai estar postando a nota. Só que, para evitar constrangimento, não vai ter o nome. Vai ter o número da sua matrícula. Então, a nota vai estar atribuída ao número da sua matrícula. É só você dar uma olhada no número da matrícula que você vai saber a sua nota. Aí, a gente vai postar o gabarito e a gente vai continuar com as atividades. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vocês podem estar falando aí. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. A Seita é Anis. Não tem nenhum pedido aqui, não. Ela está tentando entrar? Compartilhar aqui a tela com vocês. Não está aparecendo nenhum pedido aqui. Ela colocou no grupo agora em que a gente também dá, professor. Quando aparece, aparece o nome aqui. É admitir ou não admitir? Não tem ninguém. Só tem vocês aqui que estão online. E aí, professor? Oi. Diga lá, Leandro. No caso, as atividades já estão disponíveis para fazer ou então vai ter que esperar um pouco para liberar um dia, mais ou menos? Não. Qual? As que... Não. Todas as unidades já estão disponíveis lá. Está disponível o prazo. Está aberto. É só chegar e postar. Até o dia 29. Agora, na aula de hoje, como a gente prezou por isso, a aula de hoje eu estou à disposição de vocês para ajudar vocês em alguma dúvida que vocês tenham. Então, a aula de hoje é revisão. Além disso, eu vou discutir aqui com vocês, mostrar para vocês, porque muitas pessoas não viram, como é que vai acontecer o decorrer da disciplina. Inclusive, hoje eu vou fazer a proposta de um trabalho para vocês entregarem. Esse trabalho vai valer 1,5. É o nosso trabalho efetivo de SENT, a nossa TED. Vão ser duas, como a gente combinou naquele dia. Então, a primeira eu vou lançar agora. Vou mostrar aqui para vocês nesse exato minuto. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui. E aí Obrigado. Todo mundo está vendo aí? Então, né? Beleza. Então, vamos lá. Vou dar um zoom aqui. Foi. Agora foi. Então, gente, as TEDs. A primeira TED é para ser entregue... Agora apareceu. Admiti a Anis. Ver se ela conseguiu entrar... Talvez seja um detalhe na conexão. Olha aí, conseguiu. Agora ela entrou. Então, gente, o que vai acontecer com a TED? Para o dia 29. Vocês vão elaborar e resolver um case. Esse case pode ser baseado em fatos reais ou não. Ele pode ser um dado fictício. Onde vocês vão relacionar a função demanda e oferta. Vou já explicar para vocês. Equilibrando o cenário mercadológico relacionado ao seu curso. E você pode estar apresentando de várias maneiras. Eu coloquei aqui através da postagem de um vídeo. Mas, ó. Eu sei que nem todo mundo tem, assim, aptidão para fazer vídeo e essas coisas. Então, você pode estar montando o seu case. E resolvendo ele em um slide, em um doc, em um pdf. E pode estar enviando, tá? Lembrando, vocês podem fazer isso aí em duplas. Quem quiser fazer só, pode fazer só. Mas, quem quiser fazer em dupla, pode fazer em dupla, tá? Vou agora apresentar um exemplo para vocês, tá? Lembrando que, como se trata de uma TED, A TED é aquela situação onde acontece o que nós chamamos de ensino... Como é que a gente pode dizer? É de metodologia ativa. É uma metodologia ativa. Ou seja, é o aluno que vai produzir o conhecimento para apresentar para os demais. Quando vocês fazem isso, vocês estarão naquele processo que Paulo Freire comentou. e comentou bem. Onde quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Então, pelo fato de vocês estarem fazendo isso, vocês estarão provocando, dentro de vocês mesmos, outras habilidades. Que são necessárias para todo tipo de situação. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Ah, professor, mas o que seria função demanda? O que seria função oferta? Vocês vão ter que dar uma pesquisada. Mas eu tenho aqui um exemplo. Vamos lá. Estão vendo aí, gente? Alguém pode me responder? Estão vendo aí o slide, a apresentação? Eu não. Eu não estou vendo, não. Na verdade, não é slide, não. Estão conhecendo aqui uma página do Word. Espera aí. Bora aqui. Vou botar aqui de novo. E agora? Foi. Estão vendo aí a apresentação? Não. Vou abrir o PDF, então. Vou sair aqui do... Vou sair aqui da apresentação de slide e vou abrir o PDF. Não se preocupem, gente. Por exemplo, quem... Se estiver travando aí e tal, não sei o quê, a conexão não estiver tão boa, a aula está sendo gravada. Depois é só dar uma olhadazinha aqui. Eu vou subir a aula nesse minuto. Acabando a aula, eu subo ela. Mas eu vou abrir o PDF aqui e vocês vão conseguir. E agora? Está dando para ver? Está, gente? Está ruim demais a internet. Estou entendendo nada. Estou conseguindo ver, professor. Tranquilo. Está dando, né? Está sim. Está dando para ver. Está dando para ver. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês como vocês vão desenvolver essa TED 1 aqui, ó. Então vai ser o seguinte, gente. É matemática, TED 1. Inclusive, vocês podem usar esse modelo para vocês fazerem um de vocês, tá? Esse modelo que eu vou mandar para vocês também lá na UB virtual. Então, do que se trata? Vamos lá. Ó, gente. O objetivo da aula. Elaboração e resolução de um case baseado em fatos reais ou fictícios onde relacionem a função demanda e oferta. Equilibrando o cenário mercadológico relacionado ao seu curso e apresentando através da postagem de um vídeo. Mas como eu comentei com vocês, quem não tiver aptidão para fazer um vídeo, quem quiser fazer, pode. Quem não quiser também, pode fazer um PDF, um doc, um PowerPoint e enviar, tá? Ó. Professor. Só um minuto. O tema é aplicação das funções. Demanda, oferta e ponto de equilíbrio. Pois não? Pode falar. Esse trabalho é individual ou é em grupo? Pode ser até de dupla. Mas se você quiser fazer sozinho, você pode fazer, tá? Tá bem. Aí tá aqui, gente, uma apresentação e tal. Vamos lá. Função demanda. O que é a função demanda? A função demanda relaciona a quantidade demandada e o preço de um bem ou serviço. Sabe-se que quando o preço aumenta, a procura diminui. E quando o preço diminui, a procura aumenta. Esta é a lei de demanda caracterizada por uma função decrescente. Professor, mas o que é uma função? A gente já trabalhou. O que é função? Função do primeiro grau. O gráfico, inclusive, é uma reta. No caso da função demanda, que é uma aplicação de uma função no primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta decrescente. Função oferta. A função oferta relaciona o preço com uma função da quantidade ofertada. Ao contrário da função demanda, a oferta é uma função crescente, pois, no aumento dos preços, os fornecedores colocam uma quantidade maior do produto no mercado. Ah, professor, você explicou o que é a demanda, o que é a oferta e o que é o equilíbrio de mercado. Então, gente, o equilíbrio de mercado é o resultado da interação entre as forças de oferta e demanda, que são determinadas pelo processo de negociação. Aí vai, entre as partes. Nesse caso, eu coloquei já um exemplo entre produtores, que é o vendedor, e os consumidores. Porque relacionando o cenário mercadológico. Em equilíbrio, o preço satisfaz tanto ao consumidor quanto ao produtor. Então, é onde as partes entram em um acordo. É aquela relação comercial de ganha-ganha, onde todo mundo sai ganhando. De tal forma que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Ou seja, você vai igualar as duas funções. A função demanda, quando a função demanda for igual à função oferta, é onde está acontecendo o equilíbrio de mercado. Então, está aqui. Percebam, gente, essa linha vermelha é como se fosse o gráfico de uma função demanda. A linha azul da função oferta. Percebam que a demanda está caindo. A oferta está subindo. O ponto onde a oferta toca na demanda, a gente chama isso aqui de equilíbrio de mercado. É o ponto de equilíbrio. Lembrando, a gente vai ter um P de E, que é um ponto de equilíbrio no eixo Y. Onde ele tocar, aqui, onde eles se encontrarem, o ponto de equilíbrio com a quantidade de equilíbrio é o que a gente chama de equilíbrio de mercado. Está aqui, esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto onde a demanda é igual à oferta. Ou seja, quando a gente tem uma relação que ambas as partes vão ser favorecidas. Ambas vão ganhar. Aí é onde a gente entra com o ponto de equilíbrio, que é o ponto E. Que é onde encontra o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Então, o ponto E é o ponto de interseção entre demanda e oferta. O ponto de equilíbrio é o preço de mercado que faz com que a quantidade demandada seja igual à quantidade ofertada. E a quantidade de equilíbrio é a quantidade ofertada e demandada do bem ao preço de equilíbrio de mercado, que satisfaz os interesses das duas partes. Ah, professor, beleza, mas até agora você só apresentou uma teoria. Me mostre um exemplo. Vou fazer isso agora. aí é onde entra o que eu comentei com vocês. Vocês vão ter que fazer um case. O que seria esse case? O case, gente, nós chamamos de uma história. Você vai relatar uma situação. Então, eu elaborei essa situação aqui. Agora, assim, de prontidão só para vocês terem uma base para vocês fazerem o trabalho de vocês. No ano de 2020, devido à recessão econômica ocasionada pela pandemia do coronavírus, Covid-19, uma instituição de grande porte no cenário do entretenimento, que foi um dos mais afetados pelo confinamento e, consequentemente, afastamento social sugerido pela Organização Mundial da Saúde, teve de repensar sua gestão financeira para evitar a declaração de falência. O governo do seu país de origem permitiu uma redução salarial, assim como da jornada de trabalho. A medida provisória 936 liberou a redução de salários e jornada de trabalho, além da suspensão de contratos como parte do pacote de socorro às empresas durante a crise da pandemia do coronavírus. As empresas que optarem pela redução da jornada da jornada e salários poderão manter essa condição por até 3 meses. O corte de 25% é um exemplo, existem outras situações que a medida provisória estabelece. O corte de 25% poderá ser feito por meio de acordo individual em todas as faixas de renda. Nessa circunstância, o empregado receberá da empresa 75% do seu salário e os demais 25% vai sair do seguro desemprego. Aqui teria direito. Nesse aspecto, a instituição necessita de índices econômicos baseados em informações científicas das relações de seus índices para tomar uma decisão e possivelmente para saber se o reajuste salarial vai ser necessário para a manutenção da empresa e, consequentemente, do emprego de seus colaboradores. Você, administrador, gestor comercial, agronegociador ou contador, foi incumbido dessa tarefa calcule e demonstre o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio da seguinte situação dessa instituição. Então, a instituição tem essa função como demanda aqui. A função demanda dela é 100 menos 2,5p. Lembrando, gente, 100 está relacionado à variável fixa. Aí vai ser custo fixo, tá, 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 2,5p está relacionado à variação. Por exemplo, no caso, aí vai depender da função, se é função lucro, se é receita, é aquela que varia em função do p. No caso aqui, p é preço, tá. A função oferta é 50 mais 1,5p. Beleza. O que a gente chama de preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio? É só a gente igualar Q de D a Q de S. Ou seja, o primeiro passo para resolver esse problema é igualar as duas funções, função oferta e função demanda. Então, ó, quem é a função oferta? 50 mais 1,5p. Quem é a função demanda? 100 menos 2,5p. Então, vou igualar isso aqui a isso aqui. Então, vamos lá. Então, a gente pegou a função demanda e igualou a função oferta. a gente tem duas variáveis aqui, o p. A gente vai ter que descobrir quem é esse p. Esse p se refere ao preço de equilíbrio. Então, vamos lá. Quem tem p, a gente passou para o primeiro membro. Então, se aqui está mais 1,5p, quando ele vem para o primeiro membro, ele vem negativo, porque troca o sinal. Igual a 50, que já está lá. E o 100, que está positivo, vai para lá negativo. aí agora, a gente vai fazer o que? Menos 2,5p menos 1,5p dá menos 4, porque sinais, menos com menos, soma e mantém o sinal, no caso, o sinal negativo, porque os dois são negativos. E aqui, 50 menos 100p dá menos 50p. Então, menos 50p, quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Menos 50p dividido por menos 4p dá 12,5p. Então, o preço de equilíbrio é 12,5p. Segundo passo, a gente pega o preço de equilíbrio que a gente descobriu e joga em qualquer uma das funções, na função demanda ou função oferta. Função, no caso aí, a gente vai encontrar o Q de E. Gente, o Q de E aqui é a demanda de equilíbrio, é a quantidade de equilíbrio. A gente descobriu P, que é preço, e Q é quantidade. Então, aqui é a quantidade de equilíbrio. É só substituir em qualquer uma das funções. Quem é a função demanda? Não é 100 menos 2,5p? Só que o p a gente descobriu. Quem é? 12,5. Então, 2,5 vezes 12,5 dá 31,25. 100 menos isso aí dá 68,75. Ah, professor, mas por que você fez duas contas? Só estou mostrando para vocês que quando você descobre o preço de equilíbrio, você pode jogar em qualquer uma delas aqui que vai dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, você errou a conta. Essa é a prova real dessa conta. Aí aqui deu. Você pegou a outra função, 50 mais 1,5p, o p é 12,5. Quando você multiplica 1,5 vezes 12,5, você tem 18,75. Então, 50 mais 18,75 é 68,75. Portanto, temos que o ponto de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio são 18,75 e 12,5. Aí, a gente jogaria no gráfico e encontraria o que a gente chama de ponto de equilíbrio, que é esse E aqui. Para o P, que está aqui, a gente ia colocar aqui o valor. Qual foi o valor do preço de equilíbrio? 12,5. Então, aqui é 12,5. E o Q de E é 68,75. Então, aqui ia ter que ir um pouquinho mais se a gente estivesse utilizando a escala, mas como a gente não está utilizando a escala, a gente pode adaptar. Aí aqui é 68,75. Pronto. Aí aqui é o ponto. Quando você relaciona um com o outro, você chegou a esse ponto aqui. Pronto. A questão está resolvida. Com isso aqui, você ganha um ponto e meio. Se você fizer a conta certinha, beleza. Ah, professor, mas e aí? Você quer que a gente utilize o quê? Eu falei, gente, como eu disse no início, você pode usar um dado real ou um dado fictício. Aí vai de acordo com a sua necessidade ou a sua vontade. Então, fiquem à vontade para vocês se adaptarem a qualquer uma das situações que vocês queiram. Deu para entender aí, gente? Como é que funciona essa TED aí? É só vocês pegarem uma história, vocês podem inventar. Aí vocês vão propor uma função demanda e propor uma função oferta e só fazer aquela conta que eu acabei de fazer. aí você descobre primeiro o preço de equilíbrio, depois você descobre a quantidade de equilíbrio, aí depois você só faz um gráfico ligando o ponto de equilíbrio à quantidade de equilíbrio. Pronto. Acabou a atividade. Só isso aí. Isso aí, lembrando que como são duas TEDs, é um e meio para cada uma, tá? E aí vocês têm até o dia 29, tá? Para estar postando ela. Uma semana. Lembrando que vocês podem estar me procurando a qualquer hora para ajudar vocês. independente do que, a gente vai usar aquela forma lá. Exatamente. Independente dos valores lá. Você pode supor qualquer valor lá, Leandro. Entendi. Mas a forma é aquela que você deu. Q, D, S e tal, tal. Entendi. Exatamente. Ali são as leis. A lei demanda e a lei da oferta. Aí, no caso, aqueles valores foram valores que eu especulei. Joguei para casa. Entendi. Aí, assim, vocês podem usar o trabalho de vocês, se vocês acharem conveniente. Fiquem à vontade. Vocês podem manipular do jeito que for melhor para vocês. Mais alguma dúvida aí, gente? Alguma coisa? Todo mundo de acordo? Vou mostrar aqui para vocês os outros detalhes do nosso sistema. Aí é a TED, tá? Aí essa TED vocês vão entregar no dia 29, ou seja, semana que vem. Na próxima TED vai ser lá para o dia 26 de junho, ou seja, na última semana de aula. Aí o que vai ser na próxima TED? Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo agora, só que lá vocês vão usar a outra função. Qual é a função? A função derivada, aí essa função a gente vai dar ainda as instruções, porque a gente vai ter aula sobre derivada, tá? Aí no caso é a função derivada na economia. Aí como a gente ainda não trabalhou derivada, demanda e oferta a gente já trabalhou. Isso aqui são funções do primeiro grau. Inclusive se vocês pegarem o material de funções do primeiro grau lá da UB virtual de vocês, lá tem um exemplo de demanda. Inclusive vocês podem até pegar aquele exemplo lá se vocês quiserem. Mas lá no caso tem só a demanda. aí vocês iriam projetar uma oferta e encontrar o ponto de equilíbrio. Aí gente, lembrando, nós vamos ter uma avaliaçãozinha, tá? Essa avaliação vai ser no dia 12 de junho. Essa avaliação vai valer dois pontos. Professor, mas como que seria essa avaliação? Aí ó, no decorrer das aulas daqui para daqui para o dia 12, ou seja, uma semana antes a gente vai entrar em um acordo. Porque assim, não dá. Se for todas, todos os conteúdos ministrados até agora vai sobrecarregar vocês. Então a gente vai escolher conteúdos, tá? Os conteúdos mais essenciais, mais usuais. Aí, o que vai diferenciar essa prova de qualquer outra atividade? O tempo. Porque um exercício, vocês têm uma semana para fazer. A TED também, né? Em regra. O quiz, vocês têm 24 horas para fazer. E a prova só vai reduzir um pouquinho o tempo. No caso dessa prova, vocês vão ter o horário de aula para fazer. Não vão ser muitas questões, vão ser algumas. Mas aí vocês vão ter o horário de aula para postarem o resultado, tá? Para postarem as respostas. A diferença vai ser só essa. Mas muito provavelmente daqui para essa prova a maioria de vocês já atingiu a média. Mas é bom, né? Manter a média alta assim e tal, só para valer tudo, para validar tudo. Então, vai ser dessa forma a nossa avaliação. Todo mundo entendeu, gente? Alguma dúvida aí? Beleza? Pois, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas aí, eu gostaria só que vocês de refutar um pouquinho aí essa situação. e você está ali dando uma força para um colega que não está conseguindo, mesmo que, assim, se você percebeu que alguém está tendo alguma dificuldade, dá um toque. Professor, tem fulano de tal aí que está tendo alguma dificuldade e ele tem receio de falar com você. Só me diga quem é que eu vou atrás da pessoa para estar ajudando aí. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem mandar mensagem aí. Estou à disposição, viu? Se não tiverem mais dúvidas, a gente dá a aula como encerrada, porque a aula de hoje foi mais para isso, para revisar, para conversar, para dialogar, para entrar em contato. Eu gostaria de ter o retorno de vocês também, porque, às vezes, a gente dando aula aqui, só falando, fica chato, tanto para nós quanto para o aluno, porque a gente não está tendo retorno. se vocês estão compreendendo alguma coisa ou se não estão compreendendo. É uma situação que todo mundo está se adaptando, que é atípica para todo mundo, que ninguém nunca tinha tido uma experiência do tipo. E aí, gente, o que vocês estão achando desse sistema de aula remota aí? Rapaz, Roger, para mim, particularmente, é meio complicado, mas dá tranquilo, dá para absorver. Principalmente nas aulas de alguns professores. Agora tem professor que não entra na cabeça, não, que o cara não sabe explicar direito, não sabe passar o conteúdo para a gente. Agora, da tua parte, do outro, eu não tenho o que reclamar, não. É tranquilo. Obrigado aí pelo retorno. É importante saber que vocês estão compreendendo, principalmente uma disciplina que tem um índice de relatividade um pouco alto, porque cálculo, a gente sabe, matemática é conta e já é um pouco complexo. Quando é presencialmente ali, quando o aluno está tendo contato ali fisicamente, professor, como é que é isso aqui? Durante a aula, imagine de forma remota, onde, por exemplo, agora a gente não está podendo fazer as contas, porque a gente não tem um quadro aqui. E vocês perceberam, quando eu fui escrever um número aqui utilizando o mouse, é complicado, porque a gente não tem a mesma coordenação motora. O mouse é totalmente diferente, o tempo, o time é diferente. Então, é gratificante ter esse retorno aí. E eu posso estar sendo chato por estar comentando e repetindo tanto isso, mas, assim, eu estou aqui à disposição, precisando, pode mandar mensagem que eu estou aí dando esse suporte aí para vocês. e, se vocês não tiverem mais dúvida, gente, a aula de matemática vai estar encerrada. Vou estar postando esse material para vocês, que é aquele que eu acabei de postar para vocês aqui, aquele PDF do exemplo da TED, tá? Vou estar subindo agora para vocês e também essa aula que foi gravada, para que quem não teve, quem não conseguiu ter a aula remota aqui, a conectividade suficiente, possa estar assistindo depois. Então, é isso aí. Se vocês não tiverem mais nada a perguntar, a dizer, tenham todos uma boa noite, um ótimo fim de semana e, vamos lá, rochem aí, façam a TED aí, bora garantir mais um ponto e meio aí. Valeu, gente. Vai dar certo. Valeu, pessoal. Tchau.